Amém! Iniciemos esse santo culto em adoração e louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém! Quem sente, pede um hino. Qual que é? Tem alguém que chamou dois? Não? Irmã? É onze? Tá. 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 O Cristo Deus salvador Ele quer sempre nós calumar Deus que está no teu amor Amém. 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 Glória a Deus, santo é o Senhor. 237, quem foi que chamou? 237, 237. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. 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 O Senhor é a morte e o Espírito Santo vai dar a volta do Seu Senhor. O Senhor é a morte e o Espírito Santo vai dar a volta do Seu Senhor. O Senhor é o Espírito Santo vai dar a volta do Seu Senhor. Orquestra e Irmandade cantando juntinho nessa alegria, dá até vontade de ficar até meia-noite aqui cantando. Um hino para a oração, 374, 374. Glória a Deus sempre ao Senhor. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Aleluia. Jesus. bendito o teu nome. Amém. Nesta santa comunhão iremos juntos e unidos, na mesma fé, no mesmo espírito e no mesmo amor, orar a Deus, Criador dos céus e da terra e Criador nosso também, que nos continue abençoando neste santo culto a Ele, tudo para Ele, glória a Deus que já foi aberta em nome do Senhor Jesus a alegria do nosso espírito e da nossa alma é saber que neste momento, Deus que está sendo louvado Ele tem anjo que canta melhor do que nós tem anjo que toca melhor do que nós mas mesmo com toda a perfeição que tem lá em cima Ele está olhando para este lugar e inclinando o seu ouvido para ouvir o louvor do provado, da aflita, do combatido daquela que está sendo perseguida pelo maligno glória a Jesus mas o importante é que nós estamos aqui e o nosso coração já se dilata para louvar ao Senhor e nessa hora, nessa comunhão muitos já sabem, até em seus leitos de dor ou alguns em sua casa agora a igreja vai orar eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a oração do seu povo glória a Deus quantos que já fizeram a sua oração no culto das sete e meia mas agora chegou a nossa vez e dos cultos aos oito o Deus que ouviu agora há pouco é o mesmo que está nos ouvindo e que faz esses que pedem confiar que o Senhor atenderá também o seu roubo, o seu clamor pediremos ao Senhor Deus que por misericórdia liberte os enfermos continue cuidando e ajudando aqueles que estão passando pelas tribulações desse tempo presente também as causas do povo de Deus muitas são as causas e às vezes a causa não é só material, irmã a causa se torna espiritual não é só na esfera da justiça da terra precisa o Senhor mandar alguma coisa ruim embora dá uma ordem tira a mão daí solta o que é do meu filho e da minha filha santo é o Senhor poderoso é o Senhor ouvir a nossa humilde oração os que viajam as famílias e aqueles que já receberam o testemunho desta santa e bendita graça também recorre às nossas orações querida Irmandade como é do conhecimento de muitos nosso irmão Carlinhos que é porteiro nessa casa de oração já está há mais de quatro meses internado ontem teve uma piora no seu estado de saúde precisou ser transferido para a UTI esse servo de Deus ele estava aguardando ali está aguardando o transplante de coração a Irmandade sabe está no hospital é sujeito pegar infecções bactérias pedir que o Senhor cubra ele com o sangue do conserto eterno poderoso é o Senhor de queimar todo o mal e dar para ele não só uma melhora mas também aquilo que ele está esperando e hoje teve um mal súbito desfaleceu foi reanimado pelos médicos mas seu quadro é gravíssimo vamos pedir que o Senhor usa de compaixão de misericórdia dele um irmão que nos ajudou muito aqui e também tem prazer de trabalhar aonde o Senhor colocou ele também vamos pedir os dons de Deus as virtudes o poder de Deus sobre cada um de nós e sobre todas as coisas a revelação da palavra de Deus unidos todos debaixo do sangue do Senhor Jesus em comunhão oremos a Deus amém glória a Deus 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 glória a glória a Deus 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 Glória ao Teu nome, Senhor Santo, Santo, Santo Glória a Jesus, aleluia Aleluia, glória ao Teu nome Altíssimo Deus e Eterno Pai que estás no céu Diante da Tua presença, a Tua igreja se ajoelha Nesta noite, neste santo culto O qual foi aberto em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Pai Santo e Justo, entramos aqui nesta noite Para ofertar a Ti, ser um culto de louvor na Tua presença E Tu já deste na boca do Teu servo, Senhor E cada um entrou aqui numa condição Mas quando ouvimos a sua orquestra tocando, o povo cantando Alguma coisa já foi mudando dentro de nós aqui nesta noite, Senhor A tribulação foi saindo, Senhor A Tua paz foi entrando no nosso coração Com a vontade de dar um glória na Tua presença, Senhor Porque Tu és digno de todo louvor e de toda glória, Pai Pai Santo e Justo, perdoa nossas faltas e fraquezas na Tua presença Porque diante de um Deus tão santo, tão puro e verdadeiro Ó Deus maravilhoso, visita a Tua igreja agora pelo amor do Teu santo nome Abraça a nós nesta noite, Senhor Porque bom é estarmos aqui na Tua presença Continua abençoando o Teu servo na presidência, Senhor Nos demais orações, nos hinos, Senhor Eterno Em tudo aquilo que Tu tens já preparado para nós nesta noite Te apresentamos esses pedidos de orações que foram mencionados, Senhor Vários pedidos Como esse Teu servo que está há quatro meses internado, Senhor Ó Deus maravilhoso Tu tirou o Lázaro da sepultura, Senhor Eterno O que é para Te visitar aquele Teu servo agora ali naquele hospital E se Tu quiser fazer um milagre, a Tua igreja vai te glorificar, Senhor Nós cremos no Teu poder, Senhor E vimos o Teu servo dizer que muito ajudou aqui na Tua obra Então se é da Tua vontade, Senhor faz esse milagre Nós vamos glorificar o Teu santo nome Enfim, Senhor, quantos pedidos que chegou aqui nesta noite, Senhor Por tribulações, causas, enfermidades, Senhor Situações difíceis, Senhor Que o Teu povo vem passando na terra Mas nós estamos diante de um Deus que tudo pode na nossa vida Então, Senhor, nós vamos te pedir também nesta oração, Senhor Ó Deus maravilhoso, quantas guerras estão se levantando nas casas, nas famílias Querendo acabar com a coisa mais principal nesta terra que é a família, Senhor Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te pedimos, Senhor Manda o adversário embora da nossa casa, Senhor A casa que te vem contenda, seu pai com filho, filho com pai Esposo com pai, esposo com pai, esposo Ó Deus maravilhoso, manda o Teu anjo libertador pelo amor do Teu nome E que a Tua paz possa reinar entre as famílias, Senhor Ó Deus maravilhoso, continua nos abençoando neste culto E acima de tudo, vamos te pedir, Senhor Viemos aqui para Te louvar, sim, Senhor Mas precisamos ouvir a Tua voz nesta noite Então, mais uma vez, por misericórdia Manda para nós o conselho da Tua santa e bendita palavra A Tua palavra é vida, a Tua palavra é saúde A Tua palavra é força, é fé, é esperança, Senhor Então, derrama sobre nós aqui nesta noite Mais uma vez, por misericórdia, Pai Te pedimos estas santas bênçãos No nome de Jesus, Teu Filho, bendito eternamente Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Cristo, Filho de Deus Glória a Deus Aleluia Deus seja louvado Amém Aleluia Santo, Santo, Santo Glória a Deus Pastor amado Aleluia Amém Temos alguns anúncios aqui, irmãos Uma lista antiga aqui, só que pode confundir, né? Uma nova aqui, irmão Jesus Mas essa aqui é bom tirar daqui de cima Não, não tem nova Glória a Deus 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 Assim, uma aqui serve Um pouquinho batismo Depois vai sair uma nova estágio A partir da segunda, quinta-feira Segunda não, primeira, perdão Já quinta, amanhã Deus prepara que haverá o batismo No dia sete Às dezoito e trinta na congregação do Brás E Perus, centro E na terça-feira próxima Do dia dez Às catorze e trinta na congregação do Brás Glória a Deus No dia seis de setembro Sexta-feira Às dezenove e trinta Haverá o culto dos jovens À noite Às dezenove e trinta Aqui pertinho E esses cultos são bons Porque podem tocar os irmãos músicos Que não são batizados E não são oficializados E é bom para pegar conjunto Tem ido bastante Desses moços Que tocam só na reunião E não saem Tem? É bom ir, né, irmão? Se não aproveitar essa oportunidade Coleta única Para atendimento Da obra da piedade Viagens, manutenção E construções Também Deus prepara Que nessa noite Era apresentado Para a querida irmandade Dois servos de Deus Na parte da orquestra E um está apto Para tocar na reunião De jovens e menores E nos ensaios Embora o irmão seja casado Mas aqui a gente aproveita Porque ajuda também Pegar conjunto O irmão casado Que vem E começa a tocar na reunião Vai ganhando força E conjunto Para logo fazer o teste Do culto oficial Então vem à frente O nosso irmão Wilson Guinter Guinter Qual é o instrumento, irmão? Violino Pode vir E também Como Deus Prepara Que às vezes As necessidades A troca de instrumento Ela não pode ser Por vaidade E nem por força O que é força? Às vezes a pessoa vai lá E sem conversar Com o encarregado Se há necessidade Daquela categoria De instrumento Vai lá e compra Faz rolo Dá um instrumento Menor E pega outro maior Dá diferença E depois fala Ah, irmão Se não puder tocar Então vou ficar sem tocar Porque eu já vendi Já fiz negócio Isso não se faz, irmão E não pode ser dessa forma Estou falando Porque já chegou muito Isso ao meu conhecimento Irmãos que vieram Fazer isso E depois coloca Ainda peso Querendo dizer Não vou louvar a Deus Então os irmãos sabem Com quem diz Vocês serão cúmplices De eu não trazer O meu louvor Mas peraí O que que foi Que ele foi aprovado? O que que ele fez De teste De avaliação De qual instrumento? Então tem que respeitar Havendo a necessidade De uma troca de instrumento Tem que procurar O encarregado E falar Irmão O senhor colocou O desejo no meu coração De tocar qual instrumento Tem necessidade na orquestra? Tem E o que que acontece? Vem Faz o O método O inário Não tem necessidade De se oficializar novamente Porque já foi oficializado É só Fazer o programa De culto Começa A tocar os hinos Na parte que Compete Na segunda Opção de voz E acabou É simples Tudo na comunhão Dá certo Por que que Deus Está dando isso aqui? Já houve lugar E a gente participou É irmão Foi uma oportunidade Eu vi como preparação De Deus Eu não podia deixar Passar o negócio Então agora Você não vai deixar Passar o negócio Você vai deixar Passar o tempo Se tiver necessidade Já pensou? Aí a família Fica emburrada O servo Não tem amor O encarregado Está fazendo panelinha Se fosse outro Ele deixava Mas não é que deixava Pediu Conversou Ouve a necessidade Então não é conversa Assim Do jeito que vai Vai Perdoa Irmandade Precisa falar isso aqui Porque de repente Está aqui a necessidade E eu não falo Depois o Senhor Me cobra lá na minha casa Tudo na obra de Deus Tem que ser com comunhão Não é do jeito que vai Empurrando a porta Tem que ir com comunhão Tudo ligado Tudo mesmo espírito A mesma língua E as coisas ficam bonitas Não precisa forçar nada Glória a Deus Glória a Deus Então aqui É uma necessidade Nós temos bastante violinos Não é irmão Cristiano Louvado seja Deus E pouca viola Mas o Senhor Vem preparando aí Que está tendo Vamos falar Remanejando Viola de arco É isso aí Nada de violeiro aqui não Pelo amor de Deus Vai trazer viola aqui Para fazer trim, trim, trim Aqui não É viola de arco Viola harmônica Glória a Deus Então nós agora Vamos apresentar esse irmão Que tocava violino E está mudando Para viola de arco Nosso irmão Henrique Conte Só que hoje Ele não vai contar nada Porque não tem testemunho Glória a Deus Vamos orar por esses irmãos O Senhor continue abençoando eles Em tudo que eles fizerem Na obra de Deus Faça com amor Com carinho Com dedicação Porque a parte da orquestra É muito combatida O adversário luta muito Contra os músicos No Velho Testamento Era chamado de cantores Não era chamado de músicos Depois Algum tempo Foi passando Foi falado Instrumentos Toda sorte de música E aí fora Fala sobre a música Já da idade média Para cá E não é verdade A música é tão antiga Que ela está lá em Gênesis Tem lá Tubal Que foi pai Daqueles que fazem Arpa e órgão Lá atrás Deus já fazia Homens Ouvir os sons E produzir os sons Pelos instrumentos Então A história da música É muito antiga E principalmente A música sacra Por que que o adversário combate? Guarda isso aqui Irmãos Muita gente Gosta do Marcação Gosta do ritmo Na obra de Deus Não tem isso A música sacra Ela não tem batida Ela não tem percursão Quando Satanás Foi formado Ele era um anjo de luz Escrito está em Ezequiel 27 28 Quando tu foste formado Já foi feita as obras Dos teus tambores Pode ver que lá Para chamar os espíritos Bate tambor Nessa sujeira de funk Bate tambor Tudo tem batidão Pum pum Aqui não tem pom pum Aqui tem O espírito santo de Deus Aleluia Que dito ritmo Essa música aqui É a música sacra Não mexe com carne Não balança esqueleto Ela toca na alma E ela leva Ao pai dos espíritos Louvores Bem-aventurado Esses que louvam o Senhor O Senhor abençoará eles Oremos por eles Pela família deles Também E a família coopera No cargo No encargo No ministério Daquele que Tem alguma responsabilidade Na obra de Deus Os irmãos Podem se sentar Mas no próximo culto Os irmãos Podem agradecer a Deus Tá bom? Deus que abençoe os irmãos E as respectivas famílias Também Oremos por aqueles Também que ensinam A música Principalmente Os nossos irmãos Instrutores Que não ganham nada Por isso O salário deles É lá no céu Vida eterna Deixam as suas casas Seus compromissos Às vezes até Alguma tribulação Em casa Vem aqui toda Quarta-feira Às 19h30 Pra estar ajudando Esses irmãos A aprender Louvar a Deus E não é só nota Muito deles Tem que ter Espiritualidade De sentir Quando o aluno Não estudou Ou quando é um espírito Querendo amarrar Glória a Deus Quando eu aprendi A música O diabo Me amarrou Seis meses Numa lição Lembra irmão Eudes Lição 95 Glória O Senhor me soltou Depois dali Fomos oficializados Todos juntos Eu, irmão Eudes Vários irmãos ali No ano de 91 No dia do meu aniversário O Senhor deu esse presente Da minha oficialização Então é muito bonito A parte musical Mas os irmãos Também Levem com muita responsabilidade Não deixe De louvar o Senhor Que seja só Por motivo de força maior Do contrário Venha aqui Trazer o teu louvor E tudo isso É colocado no livro Das obras E das memórias Também Irmandade Eu agradeço a Deus Pelo Senhor Ter preparado Para mim Para minha esposa Uma viagem Onde amanhã Embarcaremos Ali para a Europa O Senhor Dará a graça De estar em Portugal Espanha França E Reino Unido Nesses países Todos Eu quero ser acompanhado Das vossas orações E também Da saudação Com a santa paz De Deus Amém Tudo bondade De Deus Nada mérito Nosso É tudo o Senhor Cumprindo as suas promessas Que fazia Desde criança Moço Eu lembro muito claro Que um dia Eu fui em um lugar E ali tinha um irmão Que Deus se usava E nós moço Queria ouvir O que Deus tinha Para falar Chegou lá O irmão Não foi tomado Por Deus Ele falou da carne Ele falou um monte De groselha Ainda falou Que eu e minha esposa Ia Para o Nordeste Passar fome Sofrer Lutar Contra os devotos De Padre Cício E ainda Apanhar Mas Chegou lá fora Minha esposa Falou Estou preparada Para ir com você Aonde Deus nos mandar Primeiro que Para o Senhor Eu faço tudo E com você Eu vou Até o fim do mundo Glória a Deus Mas Não sei Eu senti angústia Nisso aí Um vai para a França Outro vai para o Reino Unido Outro vai para Milão E nós vamos apanhar Vamos sofrer Vamos passar O que está acontecendo Vamos buscar a palavra Irmãos O Senhor falou Face a face Conosco Aqui entrou um casal Ainda falava Para nós mudar A data do casamento Para maio Não é para dezembro É maio Tem que casar logo Vocês ir embora Para o Nordeste logo Aí quando chegou Na palavra O Senhor falou Tem um casal aqui Que está se preparando Para casar E estão tentando Mudar a data Do teu casamento Querendo mandar vocês Para onde Eu não estou mandando Vocês vão passar Prova sim Vai E o Senhor fala Vocês vão sofrer mesmo Porque eu preciso Te furar Falava desse jeito Para que você Nunca se incha Na frente do grande povo Que eu vou te colocar Você vai ser todo furado Que não vai dar Para inchar Quando sopra Uma bexiga furada Ela não tem como Reter Aquele ar Que soprou Dentro dela Mas guarda bem Não é lá No Nordeste Não Você vai sofrer Aqui em São Paulo Mas o Senhor Tem uma obra Com você Aqui nessa cidade O Senhor vai fazer Coisas bonitas Espiritual E no tempo de Deus Não na tua preparação Mas na preparação De Deus O Senhor vai te mandar Para outros lugares E um dia Tu também Cortará os oceanos Por cima Nos ares E pisará nações E o seu desejo Do teu coração Hoje você não tem condição Mas o Senhor Será a tua condição Falou tudo conosco E guardamos isso Irmãos Sem pretensão Sem nada Mas nós estávamos Nos preparando Para o ano que vem Mas o Senhor Mandou palavras aqui Dizendo o que ele ia fazer No tempo dele Do jeito dele E no lugar Que ele queria E nós também Que pregamos Temos que comer Da palavra Porque senão Nós ficamos Aqueles padeiros Que vão lá Pedir pão E o coitadinho Está ali olhando Vai sobrar Uma meia dúzia Hoje para me levar Para a minha casa Mas de repente Chega um lá Esbaforido E fala assim Tem pão ainda Ele faz assim Tem Hoje eu pensei Que ia levar E não vou levar Mas Deus deu a graça De levar uns pãozinhos E hoje esse pãozinho Já cumpriu Na nossa vida Estou feliz Contente Mas com temor Para que o Senhor Anúncio Tudo em paz Parte da orquestra Tudo certinho Então está bom Vamos cantar Uma estrofe Do hino Para a palavra 177 177 Primeiro estrofe Primeiro estrofe E o coro Após a introdução Eu necessito a cheirar-me A ver fiel E se eu sinto em chegar, eu vou mostrar, só como eu me lembro, só em Jesus poderei abrigar. Amém, pois é o fiel defensor, glória a Jesus, permaneçamos nesta santa comunhão, e Deus nos mandará a sua palavra, Deus seja louvado, amém, glória a Deus, 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 glória a Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. 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 Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Mateus. No capítulo 2. Vamos juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-nos a Belém, disse, Pide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando achardes participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto do oriente. E adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muito grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, Maria sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo. Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes. Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolado. Porque já não existem. Morto, porém, Herodes. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe. E vai para a terra de Israel. Porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou. E tomou o menino e sua mãe. E foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia. Em lugar de Herodes, seu pai. Receou-o ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação. Foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazareno. Glória a Deus. Queridos irmãos. Tudo que o Senhor fala, cumpre. Tudo que o Senhor anuncia. Não cai por terra. Nunca caiu. Nunca vai cair. Porque palavra de Deus. Não importa. Eu estou escutando uma criancinha. Pipipipi. Vamos parar com isso aí. Pelo amor de Deus. Agora é a hora da palavra. Não fica bem isso não. Esses dias mesmo. Teve uma irmã que falou. Oh irmão. Eu recebi um áudio da palavra do Yara. A irmandade tem uma comunhão. Mas tem uma criançada que conversa. Isso não fica bem para nós. É. Fazer o que? Não é. Nem sei quem gravou irmão. Mas a mãe tem que ir. Às vezes fica ruim para quem está do lado. Que é ouvir a palavra e a criança. Não fica bem isso. Eu aqui lendo estava mentindo na comunhão. Então vamos. Ah. Mas é criança. Ué. Criança tem que aprender. Criança já tem ideinha também. Meu pai e minha mãe me ensinavam desde criança. Na igreja é lugar de ficar quieto. Meu pai colocava um do lado dele. E outro no lugar de ajoelhar. E aí se começar a se mexer muito. Ele só dá uma pinicadinha aqui no brinquinho da orelha. Em casa nós vamos acertar. Eu vou querer saber qual foi a palavra. E eu não morri. Estou aqui. Hoje é criança. É criança. Vamos lá. Perdoa. Se não por causa de meia dúzia. O povo todo sofre. Vamos ficar incomunha. A palavra de Deus não pode cair por terra. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus cria. A palavra de Deus arranca. Coloca. E a palavra do Senhor. É o próprio verbo. A palavra feita a carne. É o Senhor Jesus. Então. Tinha que cumprir no próprio filho de Deus. A profecia. A palavra de Deus. Tudo que o Senhor passou. Desde o nascimento. Até a morte. A ressurreição. Já era tudo promessa de Deus. Deus. E todos que estão aqui ouvindo esta palavra. Põe uma coisa na tua mente. Tudo que Deus determinou na tua vida. E o que a palavra de Deus já te prometeu. Já falou. Vai cumprir do jeito que Deus quer. Na hora que Deus quer. E no lugar que Deus quiser. Isso que nós precisamos entender. Porque aqui irmão. Nós acabamos de ler. Foi no tempo do Senhor. Mas até os lugares. Onde o Senhor. Teve que entrar. Até na fuga. Tudo isso já era profetizado. Se o pai e a mãe. Não. Não vou sair daqui. Herodes está querendo matar o meu filho. Mas. Não vai matar. Porque ele é Deus conosco. Como é que vai fazer? Não. Mas eles respeitaram. A revelação. O sonho. O aviso de Deus. E aquilo cumpria. E cumpre até o dia de hoje. A promessa. Aquilo que Deus tinha falado na profecia lá atrás. Tinha que ir para o Egito. Do Egito tirei o meu filho. Agora para onde vai? Vai para Nazaré. Porque ele será chamado Nazareno. Tudo isso era plano. Tudo isso era promessa. E todos que entraram aqui nessa noite. E te diz o Senhor. Tua vida está na palma da minha mão. Você vai para onde eu quiser. Mas ninguém vai te matar. Ninguém vai acabar com a obra que Deus tem na tua vida. O que Deus escreveu a teu respeito. Ninguém vai mudar uma vírgula. Profecia de Deus. Aleluia. Cumpre na igreja. Cumpre nas gerações. Cumpre nas crianças. Cumpre até de quem está dentro do ventre. Glória a Deus. Então aqui. Foi muito claro. Quando os magos foram lá. O Análi percebe. Que as vezes. Do povo que estava ali. Não notaram. Que a profecia estava cumprindo. Mas o Senhor trouxe alguém que era de outro lugar. De outro reino. Para trazer presentes. Para adorar o Senhor. Que Deus nos guarde. Aleluia. Como está bonito o culto nessa noite. Que nunca entre aqui uma frieza. Porque já tem lugares. Que o culto é aberto em nome do Senhor Jesus. Ele se faz presente. Ninguém traz nada. Aleluia. O povo só vai para buscar. Quero uma resposta. E se não vem na palavra que ele foi buscar. Deus não fala mais na boca desse homem. O Senhor hoje não falou com a minha alma. Entrei. Entrei. E estou saindo pior do que eu entrei. Mas bem-aventurado esse povo que está aqui. O Senhor já ouviu o louvor da tua boca. E ele está falando com a tua alma aqui agora. Tudo que o Senhor prometeu em cima de ti. Da tua família. Da tua casa. Da tua vida espiritual material. Quem escreve ao Senhor. E se tem alguma coisa querendo. Tirar a tua alegria. A tua paz. A tua confiança. A tua fé. Recebe ordem de Deus agora. Por essa palavra. Sai da vida do meu filho. Sai da vida da minha filha. Que o que Deus irmão. Vai fazer ainda na tua casa. E na tua geração. Vai chegar a hora que a tua boca. Vai sorrir. Aleluia. E os teus olhos. Vai derramar lágrima. Pelo aquilo que Deus vai fazer na tua geração. Da vida dos teus filhos. O Senhor vai tirar louvores. Da vida dos teus filhos. O Senhor vai tirar coisas boas. Você vai comer ainda da boca da tua geração. Você vai ver Deus usar. Aleluia. Daqueles pequenininhos que estão lá. Está vindo uma nova geração aí. Que vai envergonhar a passada. E na vergonha eles vão tudo vir servir ao Senhor. Você crê nisso aqui que Deus está dando? Vou pegar os pequenininhos. Para pegar os maiores. Aleluia. E dar um chacoalhão na fé. Na confiança. No louvor. Nos dons de Deus. Quem tem comunhão aqui. Receba bom aqui. Para você não passar vergonha. Porque vai vir uma geração aí. Já nascendo com espada na mão. Expulsando o demônio até dormindo. Glória a Deus. Se dizia mesmo o Senhor falou na palavra. Né. Que a. A esposa. Ia escutar o esposo. Expulsando. Em alemão. Em hebraica. Cumpriu irmão. É uma irmã que tem ansiedade. Perdeu o sono. E ela. E agora. Começou a tremer. Passar mal. Será que eu acordo. O meu esposo. Daqui a pouco. Ele começou a falar em alemão. Aleluia. Ela falou. Que que está falando aí em alemão. O que que foi. Eu estava dormindo. Oh meu Deus. Eu falei em alemão. Você falou em alemão. Que que estava falando em alemão. Glória a Deus. Eu falei em alemão dormindo. O Senhor falou. Ele estava já expulsando. Lembra da palavra. O teu esposo. Vai expulsar o diabo. Falando em alemão. Dormindo. A ansiedade foi embora. Conseguiu dormir. Vocês creem isso aqui. As profecias. As promessas de Deus. Na tua casa. Na tua geração. Vai cumprir. Aquilo que o Senhor fizer. Você dá glória para o Senhor. Faz igual esses macos. Foram lá levar presente para o Senhor. O outro lá. Em vez de ir lá. Também louvar. Ele queria matar. Porque tem gente. Que ele quer ir ver. As coisas. Não é com bons olhos. Ele quer ver. Para sair criticando. E aqui. Dentro hoje. Tem um desse. Você veio aqui. Com o diabo no couro. Veio aqui para tirar a paz dos outros. Você não veio aqui. Para trazer comunhão. E nem levou. Você veio aqui. Com má intenção. Para ver o que eu vou pregar. Para depois ainda falar bobagem. Mas não tem problema não. O Senhor te pega aqui agora. E manda te dar um aviso. Isso vai acabar. Chega uma hora. Que o Senhor para no teu caminho. Porque você não está falando de homem. Você está falando da unção de Deus. E da revelação de Deus. Mas. Se você se arrepender. Dobrar o teu joelho. E falar. Me ensina. Arranca essa cegueira. O Senhor te faz como fez com o Saulo. E te transforma num Paulo. Mas você tem que ser pequeno. Que aqui grande não tem. É só o Senhor Jesus. Se você aceitar. Glória a Deus. Se não. O Senhor vai encontrar com você. Mas todos que estão aqui. Fica na comunhão. Porque já tem. Doze quarta-feira com essa. E está entrando um espírito. Aqui dentro do Iara. Para querer tirar a paz. A comunhão. Tira a paz das porteiras. Dos porteiros. E até do ministério. Mas hoje o Senhor vai dar uma ordem. Esse demônio. Vai embora para os abismos. Em nome do Senhor Jesus. Espírito de confusão. Que rouba a paz da igreja. O Senhor te dá uma ordem agora. Vai para o abismo. Em nome do Senhor Jesus. Cobre-nos com teu sangue. Você está na comunhão irmão? Você acha que isso aqui. É só fala no adversário. Você quer que eu fale do que? Do dólar? Do euro? O que você quer que eu fale? Quer que eu fale aquilo que você quer ouvir? Eu falo que Deus me manda pregar. O inimigo está querendo irmão. Entrar nas casas. Nas famílias. Nas igrejas. E fazer como o imperador fazia lá atrás. Não queria só a sua nação. Ele queria ir dominando. E aonde ele pudesse abraçar. Com o seu domínio. Ele abraçava. Mandava destruir. Prendia ali. Amarrava. Matava. Destruia. Queimava. E tem lugar e casa que o inimigo já fez um arregaço. E tem lugares que é em congregações. Em regiões. Mas aonde tiver um povo. Clamando pelo sangue do Senhor Jesus. O imperador do mal. Recebe uma ordem do rei dos reis. Agora. Aqui você não vai ter êxito. Ali você não vai ter êxito. Aí não vai ter. Quem tem comunhão. Vai ficando na comunhão. Mas o Senhor te cobre agora. Com o sangue do conserto. Espírito de destruição. Não entrará na tua casa. Deus que nos guarde irmão. E ficar de boca aberta. Leva um filho. Leva outro. Leva um neto. Torna a mão de Deus. Que na mão de Deus. Vai fazendo a festa. Domina a casa. Domina a família. Há lugares que o pecado está entrando dentro da congregação. E o servo que está lá. Mas não posso falar. Senão o pai dele fica com raiva de vida. É meu amigo do tempo de mocidade. Aquela família tem dinheiro. Se mexer. O que que faz? Tem sobrenome. É de linhagem. Mas Deus está mandando aqui. E hoje Deus vai mandar algum império maligno. Embora da vida de alguém. Do Iara. E quem está aqui congregando que não é do Iara. O diabo vai fugir da tua casa. Você quer a unção de Deus. Você vai trabalhar para o Senhor. Começa a orar. E o inimigo vai soltar a tua geração. Para não tomar cuidado irmão. Glória a Deus. Deus deu na oração. Senhor. Guarda as famílias. O inimigo quer destruir os lares. Não foi? O bem maior que nós temos Senhor. Aqui da terra. É a família. Glória a Deus. Irmão. Percebe que teu filho. Está passando guerra. Ajuda ele na oração. Glória a Deus. Percebe que tem alguma coisa em cima da tua neta. Chama ele para orar. Glória a Deus. E hoje Deus me dá de pregar isso aqui. Eu vou dar virtude na tua mão. E se você impor a mão. Aleluia. Na comunhão. Tem espírito que trava a vida daquele lá. Vai embora em nome do Senhor Jesus. Deus vai dar esse dom aqui hoje. Amém. De paz e avós abençoar a sua geração. Quem quer. Receba em nome do Senhor Jesus. Tem coisa amarrando a tua geração. O Senhor vai dar em você. Vem aqui meu neto. Vem aqui. Eu vou fazer uma oração. Ah mas não sei orar. Quem vai orar sou eu. Mas você vai ficar na comunhão. Dá glória a Deus aqui. Fica na comunhão. Põe a mão na cabeça. Pode mandar embora o que está travando. Deus vai soltar a tua geração. Tem alguém que está aqui. O filho tem vício. O Senhor vai te dar o dom de expulsar o vício da vida do teu filho. Glória a Deus. E aqui irmão. Por que que tinha essa. Birra. Esse espírito de malícia em Herodes. Ele tinha medo. Ele queria reinar. Ele queria domínio. Ele queria ser ele o governador. Ele quem reinasse. Mas o Senhor Jesus veio. E aonde ele tinha que entrar ele entrou. Aquele dia que fazer ele fez. Glória a Deus. E tem muita coisa que não é mais Herodes. É os espíritos. Não quer que você manifesta. Não quer que você canta. Não quer que você se alegra. Não quer que você evangeliza. Não quer que você expulsa. Não quer que Deus faz milagre na tua vida. Mas o Senhor chama a igreja de valente aqui hoje. Valentes do Senhor. Valentes do Senhor. O rei dos reis vai entrar na nossa casa. Viu irmãos. E não é só parte material não irmãos. Tem coisa que prende uma alma. Prende uma casa. Que a pessoa fala. Ai eu devo estar com depressão. Devo estar com isso. E não é irmão. É a alma lá dentro chorando. É o espírito que não se alegra mais. Casa sitiada de tanta coisa. Mas hoje o Senhor promete. Até o último amém. Você vai sair daqui com tanto poder. Glória a Deus. Deus vai entrar até na vida da tua criancinha. Glória a Deus. Se ele pudesse te falar. Aquilo que já veio. De covardia em cima dele. Mas ele não tem como te expressar. Mas o Senhor hoje aqui conta por essa palavra. Tem coisa que já vem desde o ventre. O inimigo já percebe. Que ali tem um ungido do Senhor. Que ali já tem uma escolhida. Aleluia. Alguém cheio do Espírito Santo. E começa a combater. Mas o Senhor promete por essa palavra. A minha profecia. As minhas promessas. Vai cumprir até nos pequenininhos. Santo é o Senhor. Tem alguém que entrou aqui. Deus visita teu ventre agora. Por essa palavra. E o que o adversário está combatendo. Não vai conseguir. Porque o Senhor determinou uma história linda. Bendita é o Senhor. Na vida das famílias. Das casas. Irmão. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Mas eu estou percebendo. Aleluia. Que está tendo uma guerra em volta dessa congregação. Glória a Jesus. Mas vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus. Que a nossa benção precisa chegar. Vocês lembram de Daniel? Ele orou. Mas o que que aconteceu? Quando. Um dos anjos que assiste diante de Deus. Veio com a resposta da oração dele. O príncipe da Pérsia foi lá e interceptou ele nos ares. Não vai descer com benção de Daniel coisa nenhuma. Aqui quem manda nessa potestade aqui sou eu. Muitos pensam que é príncipe de Pérsia o homem. Não é irmão. Porque tem os principados. As potestades. Tem os príncipes. E ele foi lá e travou o anjo. Mas o Senhor falou. Vai lá Miguel. Peleja contra ele. Porque aquele homem lá é muito desejado. As orações dele chegou aqui e ele precisa da resposta. Glória a Jesus. Quem ia receber um só. Recebeu dois anjos. Glória ao nome santo do Senhor. Você está entendendo? O que o inimigo estava travando até hoje na tua vida espiritual e até material. O Senhor vai dar uma ordem para soltar. Você é homem de Deus. Você gosta de orar. Você gosta de buscar. Você congrega. E vem aqui na comunhão. É isso irmã. O Senhor manda te anunciar. As minhas promessas vai cumprir na íntegra na tua vida. E o que estiver segurando a tua benção. Vai cair agora. Você vai escutar o estrondo de algum gigante caindo. É o Senhor já chegando com providência. E o que era para vir em um. Vai vir em dois. O que era dois. Vai vir em quatro. Vai vir dobrado na tua vida. Porque você não negou o Senhor. E aqui irmão. Já perto do fim desta palavra. Tudo que foi profetizado até no Senhor Jesus se cumpriu. E na nossa vida não é diferente. Só que tem uma coisa. Nós temos que ficar debaixo da palavra. E está muita coisa querendo tirar. A fé. A confiança. Porque esperar no Senhor. É esperar na palavra. E sempre Deus vai nos surpreender. Guarda isso aqui. Porque quando Deus fala aqui. A nossa mente imagina uma coisa. Mas Deus quando faz. A gente fala. Meu Deus. Eu pensava que o Senhor ia vir por esse caminho. O Senhor veio por esse. Eu imaginava que o Senhor ia cumprir desse jeito. E o Senhor fez assim. Por que irmãos? Vamos entender. Nós temos uma jornada aqui nessa terra. E o Senhor precisa usar de nós. Como soldados dele. Para nós vencer os espíritos. O que adianta Deus dar uma parte para um irmão. Na vida material. Mas aquilo ali não serviu de evolução espiritual. Deus dá um dom para uma pessoa. E ele não tem a evolução espiritual. Ele vai se ensobervescer. Então o que o Senhor faz? Ele amassa. Ele forma. Ele adorna. E na hora que ele enche. Glória ao nome santo do Senhor. Aquilo serve para o louvor de Deus. E tem muitos que entrou aqui. Senhor. Minha vida não tem tido paz. Parece que uma hora eu estou num lugar. Daqui a pouco eu estou. E olha o que Deus está revelando. É profundo. Tem alguém aqui que não está tendo paz. Nem sonho. O inimigo tem te puxado no teu sonho. Para ir em paisagens malignas. Para ir em lugares que ele está tentando te arrastar. Para os combates. Mas o Senhor manda por essa palavra bem clara. Irmãos. Vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus. Eu vou entrar no teu subconsciente. Eu vou vir com virtude. Esse espírito vai respeitar teu sono. Vai respeitar tua casa. Sabe por quê? Eu vou te cobrir aqui com sangue. E aonde você passar. Minha virtude vai junto com você. Bendito é o nome santo. Irmão. E tem uma coisa que Deus dá um recado aqui para alguém. Para de dar poder para o adversário. O inimigo não tem mais poder na tua vida. Você tem que vencer. Combater sim. Mas falar. Desse jeito vai falir. Desse jeito vai quebrar. Desse jeito estou enrolado. As tuas palavras estão cooperando com o maligno. Hoje Deus tira tudo isso da tua boca. Irmãos. Eu não queria pregar. Mas o Senhor está me mandando pregar. Tem irmão aqui que usa a palavra zika. E Deus manda te falar. Isso é um espírito. Você fica chamando toda hora esse espírito. Quando você fala. Ô zika. Mas hoje Deus manda a zika embora da tua vida. E da glória. Quando alguma coisa der errado. Dá três glórias que vai dar certo. Comunhão igreja. Deus está virando a palavra aqui. E tem demônio que vai embora da vida de famílias e geração. Aleluia. A partir de agora Deus vai ungir os teus lábios novamente. Abençoa o teu filho. Abençoa a tua casa. Para de amaldiçoar. Para de reclamar. Para de falar coisas que estavam dando força para as trevas. Mas hoje você sai daqui ungido. Para falar coisa boa. E os anjos do Senhor vai passar na tua casa e vai falar. Amém. O que sair da tua boca vai vir um anjo. E vai passar a outro. Amém. 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 Lá debaixo do altar de Cristo Perdido alguém Às vezes que vive até 60, 70 Mentindo Roubando, matando Ou às vezes até aqui no nosso Meio fingido Mentiroso Dá pra comer A palavra agora? Mas o Senhor manda por essa Palavra pra te dizer bem claro Se eu cumprir na tua vida as minhas promessas A tua boca não vai ter Coisa ruim não Irmãos, a palavra vai encerrar Pra mandar e ver Que o Senhor Jesus Foi chamado Emmanuel Nazareno Filho de Davi São adjetivos Mas que cada Parte dessa É o significado de um cumprimento da profecia Segurei até agora Pra não pregar isso Eu já ia falar Deus seja louvado O Senhor falou Não, não tem mais essa parte Amém E o Senhor Ele tem prazer também De colocar esses adjetivos em nós Ah, mas Deus põe apelido? Irmãos, vamos entender O nome De Pedro Não era Pedro Era Simão O Senhor falou Tu és Pedro Tu és pedra E daquele dia em diante Na Bíblia E disse Quando fala Simão Falava Pedro Quando não falava Simão Falava Pedro Os filhos De Zebedeu O Senhor chamou eles De Boanerges Chamava eles De filhos do trovão Eles eram rápidos Eles tinham Uma Desenvoltura E o Senhor Foi colocando Não ia pregar isso Mas o Senhor Tá me mandando pregar A partir de hoje Eu vou te dar Um nome carinhoso Vem me buscar Me segue Seja fiel Até os demônios Vão saber Quem é você Amém Eles estão brincando Com a tua fé Te chama de homem frágil De mulher chorona Esses é os adjetivos Que o mal Tá te dando Perdedor Fracassado Provadinha Até sem cultura O diabo Já te chamou Mas diz o Senhor Eu quero fazer Uma renovação Na minha igreja Vou te dar Adjetivo de vitória Salam Ai Jesus E Deus vai falar Com a mocidade As crianças Que agora O Senhor Tá tomando aqui O Senhor sabe porquê Vou entrar Nos teus estudos Aleluia Vou abrir tua mente Vou abrir as portas Pra você Vou aplanar os caminhos Vou abrir tua mente Pra você entender As coisas que tá difícil Pra você Tem espírito zombando Te chamando de lerdo Bendito é o Senhor De tapato Lesada Mas hoje o Senhor Tá passando aqui Deus já mandou o zico Embora Agora Deus tá mandando Também os adjetivos Lesado Coitado Deus tá arrancando tudo isso Vocês ficam na comunhão Eu não tô nem aí Alguém vai criticar A forma que Deus Tá me usando Eu tenho que pregar Pra agradar a Deus E quem tem comunhão Come Quem não tem Eu como Glória a Jesus Tem comunhão aí Agora O Senhor arrancar Todos os rótulos Que o maligno Colocou em ti E ele começar A colocar agora A lenda Vitoriosa Vencedor Homem de Deus Ungida Glória a Deus Ah que gostoso Que tá pregar essa palavra Porque eu já começo Perceber Que Deus tá arrancando As marcas Que o maligno Tá querendo colocar Em casas Em família Em geração E o Senhor vai Por a dele Sai daqui marcado Carinhosamente Pelo Deus Que te ama Glória a Deus Ah que palavra Diferente né irmãos Mas é o Senhor Que tá dando Arranco todos os rótulos Que o maligno Colocou em ti E você sai daqui Glorificando Olha que Deus Mandou falar Tem alguém aqui Que você vai ser Queridinho de Deus Até os espíritos Vai falar Esse homem aí Esse moço Essa moça Essa família É tudo queridinho de Deus Dá pra Comer isso aqui É gostoso Vocês vão ter Que combater Mas não nega o Senhor Porque o Senhor Vai defender A cada um Dos seus E no final Todos que estão aqui E o Senhor For marcando Nós Nós vamos receber Uma coroa De glória Eterna Aleluia Santo é o Senhor Cada um Que tá aqui Hoje Entrou Pra buscar De Deus Força Poder Virtude Por conta Das lutas Que tem se levantado Na hora Que a tua mente Dá até uma titubeada Tua cabeça Dá uma Ponteada E você fala Senhor Será que é minha pressão Será que é o labirinto Será que o Senhor manda te dizer É os golpes de ar Glória ao Senhor Que vem Mas o Senhor manda te dizer Ninguém vai te derrubar Tem alguém aqui Que o Senhor me traz Claro O inimigo quis te derrubar De escada abaixo E escapar com os teus ossos Mas você não sabe Como Que você se livrou Daquele tom Era o meu anjo Ali te segurando Glória a Deus Aleluia Vocês creem Irmãos Que Deus tá mostrando Deus tá fazendo Um livramento Na vida da igreja É no trânsito É não atravessar a rua Glória a Deus Até o golpista Que quis se dar um golpe Hoje à tarde Você falou Senhor é golpe É foi eu que te avisei Vocês creem isso aqui tudo Fica na comunhão Porque os espíritos Estão infestando os ares As encruzilhadas Mas o Senhor promete No fim desta palavra Vou guardar vocês Pra vida eterna Mas eu vou blindar vocês Com o sangue Do meu filho Jesus Cristo Os espíritos Maldosos Maliciosos Nocivos Não terão poder Sobre vós Deus seja louvado Amém Deus dará um dos servos Aqui a oração Do agradecimento Com uma oração Agradeçamos a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Nosso eterno Deus Amado Pai Que estás no céu Amém Em nome de teu filho Jesus Cristo Nós A tua igreja Senhor Volta a se ajoelhar Diante da tua santa E bendita presença Te agradecendo Te agradecendo Pai Pelo dia de vida Pela sorte De termos Chamados Teus filhos Herdeiros Das tuas Santas promessas Conhecedores Pela fé De teu filho Jesus Cristo Senhor E portadores Senhor De uma fé Viva Que um dia Nós vamos ver A tua face Como ela é Graças te damos Senhor Que entramos Dentro da tua casa Hoje Senhor Aleluia Debaixo de luta Debaixo de prova Debaixo de alegria Com desejo ardente De te louvar De te sentir De entregar A ti Senhor O Deus Da nossa salvação Com glória Da nossa boca Ainda que Aleluia Um glória Às vezes Senhor Numa dificuldade Muito grande Aleluia Mas entregamos A ti Com sinceridade De coração Graças te damos Pelos hinos Entoados Senhor Pela oração Elevada Diante de ti Pela boa E santa Presidência Dada a teu filho Graças te damos Pela essa presença Santa Por esta virtude Que estamos sentindo Pela alegria Senhor De sermos Teus filhos Pela alegria De poder Dar um glória Diante De um Deus Tão maravilhoso De um Deus Tão Aleluia Cheio de poder De glória E de amor Graças te damos Senhor Porque Aleluia Chegamos aqui E hoje E dissemos Dentro do nosso Íntimo Na nossa oração Ó Deus Ó Deus A casa de Deus E aonde E aonde agora Senhor Abençoar Aleluia Aleluia E cantar Que cantar Quem não sentia Já está sentindo A tua presença Ó Deus De Israel Perdoa Nós Senhor Perdoa Mas a tua E a benção Sabe Senhor Nós Crê Nisso aqui Como tu Deu na boca Dele Foram promessas Da tua Palavra Na vida Dele E quantas Promessas Tem na vida Da tua Igreja Aqui Aleluia E aí Vendo ele Contar Senhor Que tu Está cumprindo A palavra Na vida Dele A tua Igreja Agora te Dá um Glória Diante De ti E ainda Manda Senhor Tu Põe assim Eu não Vou levar Embora Ó Adversário Olha a Palavra De Deus Cumprindo Na vida Na tua Igreja Cumprindo Na vida Do ministério Cumprindo Na vida Do músico Cumprindo Na vida Da irmã Da piedade Cumprindo Na vida Da irmã Organista Na vida Do porteiro Na vida De quem Entrou aqui Dizia Não vai Cumprir Vai Cumprir Glória Ramá Glória É vitória Senhor E nós Vamos levar Essa palavra Graças te Damos Por tudo E tudo Nós te imploramos No nome de Jesus Teu filho Bendito E eterno Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas Glória ao Senhor Jesus Glória Glória Deus Deus seja louvado Glória a Deus Glória a Deus Tem um hino irmão Rogério Não Você vê Quer ver O que vai acontecer Quem sente Pode chamar Sabia Está vendo Tem que ter um hino Se não Fica 454 Glória a Deus Glória a Deus Acho que depois De um culto Desse Ia chamar um só Não é Os frutos Estão tudo madurinho Já vai caindo Glória a Deus Isso não é ruim não Tem irmão Que fala É comunhão Não é comunhão Como comunhão Comunhão é quando Fica 40 segundos E a gente fica aqui Com cara de paisagem Chamamos um hino 454 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Spéteis Glória a Deus Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL És minha vida, em confiança Já me fizeste Cidade do céu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Tem alguém aqui que Você quer saber uma parte que Deus Falou aqui na palavra Sobre os adjetivos O Senhor vai Marcar a tua casa Dentro da tua casa Tem guerreiro Tem mensageiro Dentro da tua casa Tem ungido Dentro da tua casa Tem tudo isso Glória a Deus Zela pela tua casa Sim, Senhor Ainda que tenha alguma coisa Querendo tirar teu ânimo Tua força Sai daqui vencendo Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus O objetivo nosso É espiritual Glória a Deus Mas o Senhor é poderoso também Fazer algo na tua vida Pra você Levantar a cabeça E o Senhor te ajudar Vamos andar e fica bem na comunhão Que eu queria encerrar o culto Mas o Senhor me prendeu aqui Uma alma que Tá buscando a palavra O Senhor Te ama Você não batizou ainda Glória a Deus Você tem congregado E o Senhor já deu sinal Da comunhão Que você tá Adquirindo com Deus Glória a Deus Só que tem algumas coisas Que tá querendo fazer Empecilho e guerra Na tua mente Sobre o batismo Mas Deus manda te falar Bem claro Você sabe o que é isso? É o velho Que não quer morrer Ah, mas já morreu Não morreu não Ele é vivo ainda Dentro de você Mas vai sepultar ele lá Na hora que Serve de Deus Tomado pelo Espírito Santo Institui o batismo Do Senhor Jesus Na tua cabeça E em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Esse velho aí Vai morrer Santo Deus tá falando Com o futuro evangelista Que agora Você escraiu Você vai ser um embaixador Da minha obra Você vai entrar em lugares Com a bandeira estendida E tem lugar Que alguém tá preso Você vai lá soltar Então vai logo Fazer um conserto comigo E eu solto a tua vida também Que a santa paz De Deus A comunhão Do Espírito Santo Eterna palavra Permaneça E reta em nossos corações Para sempre Amém